Fala galera aqui do canal do Game Nines, hoje eu trouxe notícias muito boas mano Então, eu quis dizer que, sabe o meu jogo de residência e massacre do Jesus Editor? Se você não sabe, é só você ver lá no meu canal Então, tipo, esse jogo aí eu falei que ia focar, mas tipo, eu acabei não focando muito nele Aí eu acabei esquecendo ele, mas hoje eu lembrei dele E eu fiz o sistema do relógio E agora a minha promessa está sendo cumprida Que eu irei focar no meu jogo Então, eu vim aqui nesse vídeo, né, pra poder falar esse negócio com vocês E também eu quis dizer que, tipo, quando eu acabar de fazer o meu jogo de residência e massacre Eu vou fazer a última atualização do Legends of Speed Na versão de os editor, né, claro, pra não dar copyright aí no YouTube É E eu vou botar os créditos aí na tela pro criador do Roblox, né, também pra não ter risco de copyright Então, é... Quando eu terminar também, né, o Residência e Massacre Aí, se eu quiser, né, provavelmente vai ter o Residência e Massacre Multiplayer E você não fica tão feliz não, tá, gente, porque pode acabar que eu não faça também Mas eu acho que eu vou fazer, tá, então, é... Esse foi o vídeo, né, bem curto aí É... Eu também... Vou fazer um jogo de One Piece, mas não é agora Tô fazendo, na verdade, né, mas eu não tô fazendo agora Não se entendeu, né Então, vou terminar o vídeo por aqui Se inscreve, deixa o like no canal E tchau